Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo para vocês, dando continuação aí a viagem Agora Carrapato vai no comando na nave, bora ver se o bicho desembola aí Bota a pressão aí no 3190 E é isso aí, saindo aqui da entrega Quem não assistiu o vídeo passado já assiste, vou deixar o card para vocês E vamos embarcar aí, mais uma aventura aí Dia de 3190 e acompanhado de Corujinha, ali no Copiloto e Carrapato Mais uma viagem A saga do 3190 em livramento, o sol 40 graus Vai devagar aí na ferramenta, é o pivete Cuidado com a ferramenta do piva Bora que bora Se não aguentar a pé abre o bicho A bomba já está vazando, olha ali Vamos ver se eu saio primeiro Bebe a agulha, café Para você ver, é o pivete, bota a reladeira para beber água Bebe água na coma A gente não toma vergonha na cara não é A gente vai fazer a instalação lá para deixar ela de um jeito Para poder deixar a água gelando Eu botei no lugar, vocês já viram aí no vídeo também, porém eu fiz a instalação aí Na parte elétrica Aqui é melhor descer do que o truque O truque fica arrastando O truque fica arrastando O carro caminha o truque fica arrastando o truque e o outro pulando E aqui não, aqui só tem um eixo, o eixo seguro vai ser boa A paisagem aí A poeira só um pouquinho Deixar aqui Vamos passar por aqui, sei lá Atrás daquela igreja Pegar a principal e descer Os batidores primeiro Vamos deixar ele pegar as manhas lá em cima e a gente filma Vamos lá Tá livre É, cara É, cara É, cara É, cara É, cara Não dá nem graça. Aqui não dá para esticar. Não dá para esticar, não dá para esticar, não dá para esticar. A perninha canta, pouco mais canta. Não dá para esticar, não dá para esticar, não dá para esticar. O carrinho tudo carregado. Agora na volta para alinhar. Está esperando a hora de voltar para correr. Está esquentando, queimou ali, mas a gente botou só para dar uma palinha ali na frente. E é isso aí. Vamos que vamos. Então a gente parou aqui, daquela moral dos flogueiros. E ver se a gente acha o vídeo. Não é que é difícil a gente achar um vídeo dos flogueiros quando folga a gente. Mas está aí. Galera na atividade. Buscão ali de Quina. Só foi eu dirigir e deu sorte também. Está renda aí. Está aí. Está aí o flogueiro do carro. E é isso aí. Vamos ver se eles fazem alguns vídeos aí. Se rolar algum vídeo eu solto aí para vocês no decorrer do vídeo. E é isso aí. Tamo junto. Vamos seguir viagem. Galera aí, bacana aí. Lagoa funda. Chama. Vamos que vamos. E faz a flogueira. Como eu estava falando ali, é difícil ver. Ainda mais a gente que não é famosa. Mas hoje deu certo. Carrapato. Carrapato. Chama. Carrapato na atividade, ó. O Foscão aí é a primeira prova. Não é a pragrade não. A vida do Foscão, ó. E é isso aí, ó. Tu é doido e alegre o dia do carro lá, né? Ela ganhou a viagem, ó. E aí, caminhão extremo. Será que vai? Sem instrução profissional não é não. Vamos, então vamos ver. A gente faz일러 parece um espaço feliz para quando. Muitos英語 direitos dói. Vamos. Undrói. Aí, ó, pediu a roxa, ó Tá vendo aí que preconceito? Tá vendo aí? Nem quem mente, pô, sai de baixo O que que é, velho? Bora, bora bota vence, mano Aí, galera, saindo aqui de Aracatu Parou ali pra abastecer, eu postei nove horas A gente não abasteceu, mas não sei se vai abastecer na frente Se o óleo dá pra chegar, mas tu na reserva agora Novamente a saga do óleo, ó Será que vai chegar? Vai! Será que vamos ficar na estrada? Assista e veja, ó Um monte de filhos não aceita cartão, mas aceita pizza É... Não é que sabe E aí, ó Parou aí pra botar um óleo Caminhão no jeito, hein As rodas não tá polidas Mas tá aí Daqui a pouquinho Tem que pegar de sossego ali, ó Negócio de... Vitória da conquista Dá um giro aqui pra vocês verem Como é que tá a nave Olha Vou ligar os foguinhos Que não tá aceso E é isso aí Vamos que vamos, hein Anagê City novamente de novo Modo noturno ativado É sim E aí 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 Não tem que ouvir, mano. Oi? Não tem que ouvir. É. Não tem que ouvir, mano. Não tem que ouvir. 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 Gringo, gringo. Gringo, gringo. Rapaz, tem quanto tempo isso é de não me esquecer, mano. Gringo, gringo. Não, gringo. Não, gringo. Não, gringo. Não, gringo. Vamos atualizar o preço aqui do diesel de novo. Vai, venda, venda de novo. 7,1 o comum. 7,8 o S10. Vai estar mais barato. Nem o preço do logo ali atrás. Chama, tuba Vamos embora Tá aí galera, ó, subindo a sede dos povos, né? Já dei um pau ali na 1620, na Mercedes, acho que foi pra trás E os bobzeiros, os boquizeiros, tá pro carro Subindo a sede, devagarinho, devagarote, hein? Daqui a pouquinho, vitória da conquista Agora o carro tá no carrinho qualificado, no LED Tá pivetado aí Tá aí galera, ó, chegando em vitória da conquista Olha lá o horário Pense em 200 quilômetros doído Aí rende, ó, a gente não anda não, rende É você que tá querendo andar pouco Que demorado, vai lembrar bem que mora 114 quilômetros do carro Nunca mais que chegue Tá boa, é, ó A data aí na frente No grau É 60 agora E é isso aí, ó, mais uma Entreguinha aí no final de semana Sendo concluída aí com A permissão de Deus e tudo no conforme Finalizando a semana aí com o pé direito Segunda-feira tem nominados Vamos que vamos Já se inscreve aí Que tem muito vídeo aí pra rolar Fique ligado aí Que os próximos capítulos É só sucesso E é isso aí Finalizando o vídeo por aqui E até a próxima